29 dólares. Tá vendo? É smartphone já, rapaziada. Olha que beleza. Vamos ver. Ó. 29 pila, cara. Meu Deus do céu. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese. Bem-vindo mais um vlog do Rodrigão. Seguinte, rapaziada. Falei pra vocês. Mesmo estando no Brasil vai ter vídeo todos os dias. Então já ative o sininho. Já se inscreva no canal. Dá essa chance pra nós porque nós mostramos o lado acessível dos Estados Unidos. Hoje eu vou fazer uma comparação muito legal pra vocês porque a gente está na semana da comparação. E lá no meu Instagram, que é rodrigo.veronesi, eu perguntei pra galera qual a comparação que vocês querem ver? Foi unânime, rapaziada. Quero ver o preço de celular da comparação porque aqui eu estou com esse celular antigo, velho, aqui quebrando galho e lá nos Estados Unidos é muito barato ou é caro? É isso que a gente vai decidir hoje. Amanhã vai ter vídeo de comparação de novo até eu voltar pros Estados Unidos na semana que vem. Aí vão voltar os vlogs normais. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Esse aqui é o Samsung A01 849 e tem esse daqui que é o A02S 1199 Aí ó Ó, eu vou começar com esses daqui e depois a gente vai subindo de preço, tá? Esse aqui ó, o Mobile Galaxy A01 59 dólares e é tudo desbloqueado. É só chegar e comprar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem gente que não acredita que tem telefone aqui, né? Ó. Não, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó, pessoal. J2, tá vendo? Aqui ele tá 59 e 99. Mulher já vim perguntar, é isso que a gente enfrenta pra quem grava conteúdo em loja? A gente enfrenta um monte de coisa, por isso que eu preciso muito do teu like aí. Daqui a pouco vai pedir pra parar de gravar. Nokia C2 699 É, gente Tá fácil não, hein? Aqui o Nokia 89 dólares, ó Esse aqui é o Nokia 2V Tela 16 gigas Esse aqui é o Moto G 5G Ó 2,599 Aí tem outro Moto G aqui, ó Por 1.999 Bonitão, né? Ó Gostei, mas ó o preço também O Moto G, ó, acabou, ó Tá vendo? Tava 99 dólares aqui, ó Ó, G de força, ó 16 gigas Só que acabou, tá vendo? Cada pandemia, a galera levou uma pancada aí, velho Tem esse aqui também, ó Outro Motorola, tá vendo? Pra que mais isso aqui, rapaziada? Fala pra mim 249 É esse Motorola aqui Tem esse Moto G Moto G Tem um monte de gente que tem no Brasil, né? Então tem o Moto G aqui também Grandão, ó Olha isso Ele tá 199 É o Moto G Power 2021 já, ó Esse aqui é o Moto G Play, ó Tá vendo? 169 dólares Esse daqui, ó Bonitinho, rapaziada, ó Esse aqui tá bom demais, cara Moto G e tal Bonitão Grandão 169 dólares Que tadinho Não vai precisar parcelar nada Se liga no Motorola Esse aqui é o Motorola One Tá 399 Tudo desbloqueado, tá? Esse aqui é o Moto E7, mano 1.399 Aí tem esse aqui que tá 119 dólares, ó 119 dólares Que é o Moto E Moto E Ó, o Moto E O E-Tin também, né? Tem esse aqui, ó LG K Olha que bonitão que ele é 1299 Aí do lado dele tem esse aqui, ó LG K61 Deve ser Ae628 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 Que é esse daqui, ó Ó 29 dólares Tá vendo? É smartphone já, rapaziada, ó Olha que beleza, ó Vamos ver Ó 29 pila, cara Meu Deus do céu Esse aqui é o LG K8 Ó 109 dólares Desbloqueado também, ó Unlocked Tá vendo? Desbloqueado Esse daqui, ó É bonitinho, rapaziada, ó Ó Olha que filé Bacaninha Tô dispondo ele que não é ruim Olha lá Bem legal Super baratão também, né? Aí, ó É o Samsung A31 128 gigas 1799 É bonitinho É bonitinho Bem bonitinho Aqui, ó Samsung A51 128 gigas Tem esse Samsung Também aqui, ó A12 Tá vendo? 899 801 de novo 801 de novo Vamos ver a Samsung Samsung Galaxy A10 79 dólares Ah, deixa eu ver o outro aqui Mano, esse aqui é o mais vagabundo de todos, ó Olha isso aqui Deve ser uma... Vai passar uma raiva pra você mexer no touchscreen dele Tá 249 esse Esse aqui, ó Nem sei qual que é esse daqui Tá 1999 LG Olha que legal Bonitão, né? Mas, ó Olha o preço Olha isso aqui, mano Isso aqui não vale nada, velho TCL 599 Pra que mais que isso aqui, ó LG Classic Flip, ó 29 dólares Gão, assentação Tá Não tá Eu tô apresentando pra vocês Se quiser comprar, você compra Se quiser, não compra Olha isso aqui 29 dólares também Esse aqui é o Moto E6 Aí, ó Moto E6 Tá vendo? Já vem na caixinha tudo, ó 29 pila Tem esse daqui também Que é da Trackphone, ó Esse aqui é aquelas marcas desconhecidas Tá 29 dólares Esse aqui é o LG Journey Ó 29 dólares Tá vendo? É smartphone já, rapaziada, ó Olha que beleza, ó Vamos ver Ó 29 pila, cara Meu Deus do céu Aí, ó Caixinha aqui na Spaga 49 dólares, ó 699 aqui Que absurdo, mano 299 Speaker De marca desconhecida Ó o JBL aqui Olha o JBL 2.699 E um monte de gente compra, velho A parcela, tudo O celular Depois reclama que Não tem como tirar o visto Não tem dinheiro pra tirar o visto Prioridades são prioridades, né Cada um sabe da sua Ó isso Caixinha Isso aqui foi o mais barato Que eu achei O laptop, ó Mais barato que eu achei 2.599 Dessa marca aqui Que eu não conheço Nunca vi na minha vida Ó o Dell aqui Se eu comprar um Dell Que é melhorzinho 4 pontos praticamente, ó Você compra um Dell E a configuração A configuração é zoada, mano Aí, ó E 5 Não é zoada Até que é bonzinho Mas olha o preço Aí, manos Pra começar Igual falei pra vocês Mostrei no meu Instagram Esse aqui, ó 89 dólares Tá aqui, ó HP Olha o laptop Que bonito Olha a frente dele É, rapaziada Falei pra vocês Que o bagulho tava barato Não falei? Quando o selo Július Entra em ação É selo Július mesmo Não tem pra ninguém 89 pila, velho Vai, meu parça Se liga nisso aqui, ó 269 Olha esse ASUS Que coisa linda, papi Olha isso, ó Prateadinho Július gosta daquele ali, ó Que é 89 Que é baratão, tá ligado? Mas, esse aqui é o picão Esse aqui é o picão Core 7 pra game Quem gosta de game É da Dell, ó Vou até mostrar pra vocês, rapaziada Vocês curtem pra caramba Olha, ó 1109, tá? Olha só Ele tem isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Core 7, 850 8GB RAM, tá? 1TB 128 Esse aqui é pra game Quem curte game Isso aqui é o canal Esse aqui é do barato, tá, pessoal 1109 Aqui tem 269 Que eu acabei de mostrar da ASUS E tem esse daqui também, ó 259, molecote Ah, Lenovo Não gosto muito não, viu? Vou ser bem sincero pra você Não gosto muito dessa marca aqui Mas aqui vende muito essa marca aqui nos Estados Unidos Um baratão aqui, ó 249, ó Esse aqui da HP também Tá tudo bonitinho, né, mano? Olha aí, ó Aí vai subindo, pessoal 349 Tá vendo? Vai subindo, ó É, Jules não aprova não, mano Mas é bonito, né? Personalizadinho e tal 359 também Pra quem entende aqui Tá as paradinhas Tudo aqui em cima Um inteiros aqui, rapaziada, ó Da HP também Já vai subindo Lenovo não curto 389 HP já é melhorzinho Eu já até gosto Já tenho um Eu tenho um HP também Olha aí o HP Tabletezinho que a gente paga 30 conto lá, ó 49 dólares A gente paga uns 30, 29 dólares Num bagulhinho desse aqui, ó Olha o preço aqui Ó, 1099, cara Meu Deus do céu Esse Chromebook, pessoal Olha isso, cara Ele dá Acer Ele tá 149 Era 199 Agora tá 149 Olha isso Bonitinho, né? Olha isso Gostei, gostei Precinho e Jules também Dá pra levar O que eu falo sempre pra vocês Não gastem com celular Porque o teu telefone nos Estados Unidos serve E se ele for desbloqueado, ele serve lá Tem muita gente que usa malandragem Desculpa a minha franqueza, né? Que faz conta pra caramba Faz tudo no boleto Pra ir embora pros Estados Unidos E deixar devendo Isso não é legal Isso é desonestidade Vá com o seu celular simples mesmo Mesmo que for esse tijolão Não se preocupe Deus vai te dar a oportunidade Pra você ter um bom logo, logo Nos Estados Unidos Por isso que eu falo pra vocês É muito barato nos Estados Unidos Então não compensa você gastar com isso aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa um like, um comentário Compartilha com seus amigos Mostre pra ele Pra não ficar desesperado Porque nos Estados Unidos Realmente é barato Os telefones celulares Estamos na semana da comparação dos preços Fiquem com Deus Amanhã tem vídeo novo Mesmo horário Tamo junto sempre